E aí e aqui se não matar os dois mato que acabou de levantar eu acho olha aí nem tem levantado o que é isso levantou eu não vi aquele levantou mano deu tempo troca E aí E aí e caraca o cara fez de tudo para te salvar a garota e tu não vai salvar o cara tá cover mano olha só o cara se matou para salvar ela maneira não salva o cara vai gabin 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 olha só credo mano que eu não é credo moça você olha só o teu amigo vou te botar um gel para o teu amigo aqui vai tava teu amigo aí mano valeu Fernanda valeu Jessica Bora que bora valeu Gui dos Anjos valeu Mateus valeu galera de Porto Seguro credo mano olha só vai gado vai eu vou salvar a menina porque ela vai mandar foto de agora vai salva ela salva salva aí rapadura vai salva gadinho a menina nem ligou para você mano toma aí uma bomba aí rapadura lá meu Deus do céu ganhou mano ele não é né mas é a moral deixa de ser gado minha tropa e o o o amor maravilhoso ela perdidão né e salvou para que a menina ó eu vou oprimir ela tropa eu vou tentar bater ela na pistola de cura, mano. Galera, bomba ou soco? Um ou dois, mano? Um bomba, dois socos. E aí, mano? Eu vou... Mano, eu vou primir ela, mano. Eu vou primir ela, mano. Espera aí. Deixa eu passar aqui de boa. Eu vou primir ela. Eu vou primir ela. O Face tá dropando estrelinhas pra quem assiste pelo celular. Pelo computador nem precisa, tá bom? Se aparecer resgatar de graça, não custa nada. Vê se você consegue, mano. Mano, quem ri já sabe, né, mano? Quem ri já sabe, né? Quem ri... Quem ri já sabe, né, mano? Olha o Pix aqui. Olha o Pix! Valeu pelos 10 Udissão! Muito obrigado, mano. Família, exclamação Pix. Qualquer valor no Pix, vocês ajudam aí o Motoquinha a construir a casa dele, beleza, mano? E tamo junto. Bora, bora, bora. Faz aquele Pix. Faz o Pix. Vamos ver de estrelinha quem foi que mandou. Valeu, Rafael. Apertou, ganhou 75. Valeu, Lucas. Valeu, Renato. Valeu, Fábio. Valeu, Everton. Valeu, Thiago. Valeu, Genilson. Não ri, não, mano. Quem ri já sabe. Valeu, Bruno. Todo mundo que tá assistindo pelo celular. Apertou, levou 75. Obrigado, mano. E aí, Motoka? Sumiu? Que é isso, mano? Eu só descansei ontem. Sumiu o quê? Valeu, Genilson. Valeu, Edmundo. Pelas 75 e bora pra próxima. Quem ri já sabe, minha rapaziada. Eu só digo isso. Quem ri já sabe. Já sabe o quê? Já sabe, mano. Já sabe. Quem ri do homem já sabe, né, minha tropa? Depois não esteja chorando aí, hein? Aí tem condição não, João Paulo. Fala, Rogério. Bom dia. Valeu, David. Valeu, Felipe. Valeu, Lia, pelos compartilhamentos. Fala comigo, Israel, meu maravilhoso. Bora focar, tropa. Tropa, eu acho que essa sense tá boa, não tá, mano? Acho que essa sense tá boa. Só deu errado, tropa. Por quê? Porque eu comecei a live agora, né, velho? Não joguei ontem. Aí eu acho que ainda tem que aquecer ela, mano, né? Ó, mas a sense tá boa. O que vocês acham? Deu uns capinha ali, velho, né? Deu uns capinha da prefeitura ali. Coisa arada. Né, maninho? Eu acho que só falta isso, né, tropa? Acho que só falta dar uma aquecida nela. O que é que vocês acham, família? Fez tanta hora para nada. Acho que só falta dar uma aquecidazinha na mira, mano. O lugar de matar logo aquela boteca. Tá tão horrível quanto eu pensava, não. O que é que vocês acham, rapaziada? Tá tão horrível, não, mano. Tá essas coisas feias também, não, tá ligado? Coisa feia é só peito, né, mano? Aqui até tá saindo umas coisinhas, velho. Tá saindo uns capinhas, né, maninho? Bora. Ai, tá pegado aí, dão. Tá massa. É, mano, né? Tô aquecendo, né? Vai aquecendo, vamos mexendo, vai ficando gostosinho. Vai lá que embora. Entregou a paçoca o que me respeita, mano. Galera, hoje eu quero todo mundo, mano. Todo mundo aqui assistindo a final, cara. É a final semanal. A gente tá 30 pontos atrás, tropa. 8 horas e 5 minutos em ponto, minha tropa. 8 horas e 5 em ponto. Não esquece, velho. 8 horas e 5 em ponto. Não esquece, rapaziada. Não esquece, mano. 8 horas e 5 em ponto, maninho. 8 horas e 5 em ponto, rapaziada. 8 horas e 5 em ponto, rapaziada. Cadê? Tem um no caminhão e tem um no carrinho da direita, mano. Eu quero ver. Eu quero ver o do carrinho da direita, minha tropa. 9 horas e 5 em ponto, rapaziada. 10 horas e 5 em ponto, rapaziada. 11 horas e 5 em ponto, rapaziada. o homem aí rapadura faz a boa meu deus do céu eu vou fazer a loucurinha fazer a loucurinha mano e ela tá aqui E aí calma meus amores relaxa o coração rapaz relaxa o coração minha tropa calmou família calmou rapaz relaxa o coração e isso a nota do rosto desse casalzinho capudo e capuda olha não acertaram capa mano e aí tropinha digita para mim aí a nota do rosto desse casalzinho insano doidão capudinho e capudinha duas lindas e nere valeu meu amigo falou tá viu o cara ainda roubou meu loot você viu mano zero sense tô sem empunhadura mano peguei agora no deles agora vai agora se não for só na cara meu amigo você pode cobrar aquela de vida lá bora agora vai ser só na cara mano empunhadura 3 olha olha chegou aqui ó olha a pulou butano já vai tomar um banho maravilhoso foi o que eu quis dizer a tomar um banho meu lindo é isso ele tá fedendo tá mano 30 dias sem tomar banho só jogando free fire vamos embora cara fala eduardo sabe motoca fala cláudio obrigado pelas 75 tropa falta 200 joinhas para gente bater um carro todo mundo que tá na live não esquece deixa o joinha o coraçãozinho e compartilhar uma vez você já tá concorrendo também a motoboy quem segue quem segue concorre a 100 diamantes faz a boa o menino essa sense é pura ff tá vem maria já pensou mano a ver maria o lecete com atismo eita motoboy chitado do canto aí mano tem condição não mano eu vou pegar isso aqui é que vem um coquinho mano coquinho tá bom pelo menos um gelo tá que perdeu dinheiro mesmo pegar pelo menos o gelo né tropa é para tomar um café moto bora melhor o colete gente relaxa maninho vamos lá ó tá vindo atrás de mim tropa o duzinho mano dois e um feio puxa no pai para mostrar a sense vem 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 que eu quero mostrar a sense para você venha venha meu maravilhoso para mostrar a sensibilidade do pai para você vem que eu eu quero mostrar a sensibilidade do homem bora mano eu não tô mano não faz isso não logo um a w velho a flor da f aí rapaziada caraca não valeu mano e a raraca mano que desgraça é essa doido e é isso mano não humildo mesmo velho não valeu minha tropa e poxa vida minha rapaziada e é isso mano cara tem um a w porque o cara tem um a w no começo do jogo mano não ri não velho fala fala bianca obrigado pelo compartilhamento porra o cara tem um a w no começo do jogo tropa na moral mano ri não mano quem é que tem a w no começo do jogo mano o jogo começou agora cara porra cara tem um a w velho cara tem um a w no começo do jogo isso não existe não minha tropa e nem 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 não vai simbora mano vamos simbora rapaziada sem choro mano dezenove embora simbora 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 é era né uau e é no rinal tropa tá lá estou sim anderson fala tesouro sua bagulho valeu e eu tenho patrícia pelos compartilhamentos minhas maravilhosas embora só pra coloca palpa o bloco da ué a moral raiva nem fala outra opa que eu tô achando mas o pior que é isso mano eu vou reinstalar o meu emulador hoje vai melhorar a sensibilidade que mesmo vocês não percebem não tropinha Mas o meu emulador tá travando demais, cara E quanto mais o emulador tá travando Pior fica a sensibilidade, tá ligado? Tá travando demais Quando acabar a live eu vou reinstalar o emulador E vou ver se eu acho algum APK do Free Fire Tá ligado? Vou ver se eu acho algum APK do Free Fire mais otimizado, mano Tô usando da Play Store Vocês conhecem algum APK que esteja legal, minha tropa? Ou não, mano? Vocês conhecem algum APK que tá legal de Free Fire ou nenhum, mano? Caraca, tem um cara escondido ali, mano É brincadeira, né, mano? É brincadeira, né, mano? E agora, mano? Com AK-47 e um som, hein, doido? Ó, toquinha com AK-47 Eita Ó, toquinha com AK-47 e um som, hein, doido? Triple kill Triple kill! Bota a cara, bota a cara, rapadura Vai-te embora Valeu, Lucas! Mano, já pensou, mano Morrei como? Morrei de foice? É nada, mano Você vai levar três forçadas no peito e já morre, mano É nada, tropa Deixa o cara dar uma forçada na vida real pra tu ver Eita, o cara dizendo que morrer assim na força é feio Deixa na vida real Alguém te dá três forçadas no peito Pra tu ver se tu fica vivo, mano Ficar não, tropinha O que tá certo, velho Ó o tamanho dessa força, doido Essa força assim, pega só uma e já era, doido Lá embaixo também Ave Maria, simbora Fala louco É não, Alas? Ó, toca confio em você, é nóis, mano Tamo junto Galera, deixa o likezão aí, hein Quase mil Ah! Boneco bugado Ai, ai, ai Isso é AK-47 pelo som, mano AK-47 pelo som Lá na pontinha ali, ó Quadra kill Quadra kill Olha aí a sensibilidade, tropinha Tá, tá, tá começando a esquentar Tá ou não tá, rapaziada? Fala pra mim, mano Tá começando a... Tá começando a dar uma aquecida Não tá, não, tropa? Tá começando a esquentar Tá ligado Peguei debaixo da escada Boa, mano Boa, bem lembrado Fica mais bonito Mas aí eu não jogo, mano Porque se eu baixar o pacote Fica travando demais, entendeu? Tá voltando Minha tropa tá voltando Relaxe Tensizinha do homem Tá voltando Tô falando Às vezes é só, mano Porque eu passei o dia ontem Sem jogar Free Fire Aí acordei agora Relaxa Qual a versão 5.8? Entender Galera, tô usando BlueStack 5.8 Beleza? Tá Eita Motoqueira Apegau Apegau Embora Ai, 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 ai Esse Motoqueira É uma lenda Ele é o melhor do mundo Vamos pegar esse drop aqui Corre lá pra poste, mano Se tiver gelo Eu vou lá pra poste Se não tiver gelo Eu vou lá pra hangar Eu vou lutar Nem o cara da casa, não Vamos embora Live até que horas? Live até 4, mano Vou sair da live Às 4 E a gente vai De uma descansada Vou reinstalar o emulador Vou procurar uma versão Do Free Fire Que é a melhor Da Play Store mesmo Que eu baixei já Vou reinstalar o emulador E À noite Vamos jogar o X-Train Às 8 horas Tá bom? Esqueça tudo Minha tropa É o Motoka Eita, mano É o rei Vamos largar o Vamos largar o rapaz eu acho que essa sense para arma de um tiro não tá boa não mano mas para SMG meu amigo é isso é isso tropa e Maria e aí rapaziada fala aí o mal do meu amigo obrigado pelas 75 mas MS é diferente a sense do Luiz take 5 mano misericórdia doido a arma de um tiro pode não tá 100% não mas eu amigo é isso meu meu Deus que ele é sabe para o Juan valeu Juan é o cara tá dentro da tarde mano quer que fica dentro da tarde mano meu Deus mano o cara dentro da tarde mano vamos ficar esperando aqui na prenda cuidado para morrer abatido que é o mesmo em cima dele essa dança aí mano esse cara aí é corajoso viu mano isso aí é um astro velho isso aí é um astro meu amigo Mano E aí? E aí? E aí? O que vocês acham, tropa? E aí, mano? O que vocês acham? Vou aumentar um pouquinho minha sense Minha sense pros lados Se ficar ruim, eu diminuo Ajetar mais um pouquinho, bora Rapaz Um pouquinho, boa Isso aqui eu quero Isso aqui eu quero Isso aqui eu quero Isso aqui eu quero E simbora E aí, rapaziada Tá melhorando ou não tá, minha tropa? Tá melhorando ou não tá? Valeu, Val Valeu, Carlos Valeu, Ramon Agora sim, mano Agora, agora Agora tá ligado, né? Tá ligado, né, mano? Ai, 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 ai Esse motocard é uma lenda Ele é o melhor do mundo Ele não tem condição Eu acho que eu vou começar a voltar a fazer Ilha de treinamento com a Estézinha Tem coragem, mozão? Bambambambam Não Valeu, Lucas Valeu, Rudy Valeu, Henrique Tropa Pra você mostrar a direção de onde vem os tiros, mano Você vai em gráfico A última opção é alerta de tiros Você clica nela Oh Morena Lá 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 Rapaz Até agora, mano Não tava, não Aí comecei a acertar a sense, tá ligado? Até agora eu tava levando uma pizza sendo chamada de boteco Aí agora eu tô sendo chamada de FF4X Ai, ai Não, não é personagem não, meu cria Isso aqui é um Uma opção da Garena nessa nova atualização, tá ligado? Embora, rapaziada Galera Já batemos 1k de joinhas com 50 minutos de live, mano Vocês são o quê? Vocês são os melhores do mundo, mano Vocês são os melhores do mundo, mano Caraca, velho Quem mandou o joinha pro motoca? Manda GG aí, mano Ó, Toquinha Eu ainda não mandei Como é que eu posso ser perdoado? Você manda xoxô Que isso? Vamos lá Vamos jogar mais kit fora Não sei nem de onde foi Nem quero saber, na real Quero só me curar de boa aqui, mano Toma, boy Toma, boy, mano Só dano peito Bugando peixe É links, né? Cadê você? Bota a cara Toma, cara Dá só na cara, viu? Que isso, mano? Ah, o cara roubou minha seite, mano Tava dando só na cara, bicho Aí agora ele deu só na minha cara, mano Vamos assistir esse cara, velho Galera, todo mundo que tá na live Se estiver assistindo pelo celular Aperta nessas estrelinhas aqui, ó Se aparecer o botão reda, tá ligado Manda pra nós, faz a boa Só pelo celular Computador não vale, mano Mano, eu acho que esse cara tá lagado, sabia? Eu acho que esse cara tá lagado, mano É sério, mano Eu acho que esse cara tá lagado Porque as três vezes que eu fui dar capa nele Ele teleportou, velho Certeza, esse cara tá lagado, mano Valeu, Jonathan Glicou 75 Tamo junto Ó Não dá um capa não, mano Tá lagado, certeza Bora Bora, rapadura Dá bala no cara lá, mano Eu quero ver outro capa O cara só deu capa em mim, mano Valeu, Victor Valeu, Diego É, Matheus Você só consegue resgatar, mano Se estiver assistindo pelo celular, beleza? Computador não recebe, não Valeu, Pedrinho E aí, Stedinha Gostou da minha proposta? Esse círculo é pra eu não levar granada e rilar meu capacete, mano Bora, bora Mano, eu quero que esse cara dê outro capa nele, mano Se ele der outro capa, eu deixo o like, mano Bora Mano, se tu der um capinha nele, eu deixo o like É que em mim tu só deu capa Tá ligado? Na moral, mano Em mim tu só deu Olha isso, mano O cara em mim só dá capa e no outro não acerta nem a bala, mano Me deu capa de caça-pato Me deu capa de mini-use Me deu capa de Scar E o cara não vai acertar nada, mano Olha lá, velho Bora, Ruxa É, Luqueta, mano Valeu, Maurício Clicou, ganhou 75 Como faço pra resgatar a estrela? Do lado do chat tem um símbolo de estrelinha Se aparecer resgatar, manda pra nós Mano, se ele matar o último no capa, ele é a lenda É, você quer voltar a jogar ele de treinamento comigo, Stedinha? Uma horinha por dia, pelo menos Valeu, Abel Clicou, ganhou 75 Isso, tá nas costas dele Tá nas costas dele Sanduíche Isso Dá ali Dá, um tiro, mano Boa Dá ali Ah, mano Esses caras são rindo demais também, velho Jogou alguma granada na boca dele? Ó, lá vai Vamos ver, vamos ver Vamos ver se ele dá capa Mano Esse cara em mim só deu capa, mano Por favor, me dá só um capa Pra eu não ficar me sentindo um, um Um, um Não, mano Se esse cara não der pelo menos um capa nesse jogo Eu vou me sentir o pior jogador do mundo, mano Olha pra quem eu morri Um capa, doido Um capa, vai Olha, é Tá Olha Humilde, humilde Joga muito Gostei, gostei Dá, anota pro cara aí, família Zero a dez Anota pro cara, mano Na moral Humilde Gostei Gostei, gostei Não, não, não fez Gostei, mano Gostei Vamos embora Galera, já sabe Onde é que Eu vou mostrar pra vocês Que tão perguntando, mano Você vai entrar na live do Motoka Mas eu vou repetir Só recebe se tiver assistindo pelo celular Se não tiver pelo celular Não recebe estrelinhas grátis Você aperta nessas estrelinhas aqui, ó Se aparecer resgatar grátis Ó, do lado de onde você comenta Você aperta nessa estrelinha Se aparecer resgatar grátis Você consegue, tá bom? E segue a paz, tropinha Quem segue concorre a 100 diamantes, hein Vamos pra próxima Bora, bora, bora Tá jogando pro São Paulo agora sim, Jonas? Falei, Dilson Reginaldo Não sei, mano Valeu, Nainai Mandou 75 Obrigadão, Nainai É isso, mano Tinha dado só na cara E deu uma pinada dessa no final, velho Bora Valeu, Vanessa Eu tô pelo celular Relaxa, Matheus Reginaldo ativado Não sei, mano Valeu, Diego Gabriel E Nayuri Nayuri, né Obrigado pelas 75 Valeu, Jonas Valeu, Lianel Galera Quem aí torce pro São Paulo Digita 1 Quem torce pelo Flamengo Digita 2 Corinthians 53 Família Qual time Qual time vocês estão torcendo aí, Mani Retro Tchau, Matheus Teeem Tac, Teeem 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 Ah, mano, na moral que eu pego uma arma de caça-pato, mano. Pô. Eu tô ali só no pulmão, mano. Tô ali só no pulmão. Aparece aí. Tô ali só no pulmão. News aqui? Pô. Bão, bão, bão. Yeah! Que é isso? Valeu, Lucas. Valeu, saudação. Vem embora. É isso aí, tropa. Deixa o joinha. Faz a boa, mano. Deixa eu pegar isso aqui, ó. Vou achar um silenciador, tropa. Vou achar um silenciador e jogo de Scar nessa aqui pra gente brincar, mano. Só se eu achar silenciador, hein, rapaziada. Eu não vou jogar com essa arma sem silenciador, não, mano. Só se vocês começam a chorar dele aí, velho. Eita, Joãozinho, apelhão. Abelhão! Abelhão! Vamos ver se ele tem moeda, mano. Quero só moedinha, Joãozinho. Joãozinho era o nome dele. O melhor do mundo. Que isso, Joãozinho. Vamos jogar de SMG nessa? A gente não jogou um de SMG hoje, mano. Digita pra mim aí no chat, tropa. Na opinião de vocês, mano. Qual é o SMG mais forte do meta? Jogar de SMG? Deixa eu ver. Se tiver culpador, eu vou comprar um coletinho aqui. Deixa eu ver. Ah, não tem não. Vamos comprar uma. Palmeira? SMG é a arma de tiro que usa a bala de SMG, mano. MP40? UMP? MP5 atributada? Não sei, minha tropa. Vamos ver de UMP. Vamos ver se o capinha tá encaixando gostosinho no azeite, mano. Ora, bora. Aí não tem condição, não. Valeu, Camilo! Apertou, ganhou 75. Que isso, rapaz? Aí não dá, não. Aí o homem... Porra, aí o homem tá de brincadeira comigo. É o melhor do mundo, mano. Vamos embora. Vamos comprar uma mira 4x. Vamos meter o pé daqui, tropa. Vamos atrás dos caras. Do jeito antigo, minha tropinha. Vamos embora. Valeu, Cleiton. Valeu, Tony. Galera, já batemos quase 1.200 joinhas. A meta da live sempre é 2kzinhos pra gente ficar mequizada. Então deixa o joinha que eu vou fazer 3 horinhas de live ranqueada solo vs squad pra treinar a Sense. Na última hora de live eu vou abrir código de equipe pra gente jogar X1 valendo diamante. Eu quero treinar meu X1 com vocês, tá bom? Quem se garante no X1 aí? Digita 1, tropa. Quero o cara brabo que só dá bala no corpo. Mano, mapa aberto, motoca. Eu sou uma rapadura. Mas no X não sou o homem. Mandou print de quê, meu amor? Deixa eu ver o que a mulher mandou aqui. A gente só seguiu a página. Ah, que legal, Estezinha. Que legal, meu anjo. É o histórico de moderação. É bom isso aí. Que a gente vê quem baneu e quem não baneu, entendeu? Valeu, Ismael. Valeu, Fabiano. Eita, Estezinha Belhona. Valeu, Marcelo. Valeu, Lucas. Vamos embora, tropa. Valendo 100 diamantes. Será que ele pulou, mano? Será que ele saltou, rapaziada? Pior que eu tô sem coquinho. Eu não gosto de jogar sem coquinho, não, mano. Ô, tu não carrega não, é? Carregue não. Deixa eu ver aqui. Opa. Então. Cadê esse cara, minha tropa? Meu Deus, mano. Deixa de correr, bicho. Aí acaba o jogo e eu não mato ninguém. Por quê? Porque o cara passa meia hora correndo, mano. Eu acho que eu vou descer ali pra comprar localizador. Não tem condição, não, velho. Vou pegar esse upador. Deixo de tiloreza. Compre o localizador, subo de tiloreza. Seja o que Deus quiser. Vamos embora. Cadê esses cara? Ué. Meu irmão, ele se chama Daniel. Daniel, a lenda melhor do mundo. Deixa eu ver aqui. Opa. Mais ou menos. Deu uma pinadinha ali, mas é porque... Ele girou, tava no muro. Vamos continuar testando, mano. Mas foi bom. Escapinha bonito. Grudou três, bonitinho, né, mano? Fala, Paulo Henrique. TRIPLE KILL. Bora, acalmou, rapazinho. Olha o cara, mano. Me pegou na cro-cro de laje, mano. O cara me pegou na cro-cro de laje e queria me matar, mano. Mano, calma, rapaz. Calma, Botequix. E é o Botequim, sério? É o Botequim. Botequim. Calma, na cro-cro de laje, hein, mano. Calma. Calma. Quadraquil. 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 Tá linda. Vamos pegar aqui, ó. Botequim. Vamos pegar aqui, ó. Para um dronezinho insano, mano. Embora, rapaziada. Motoquinha, vai jogar algum competitivo de Gagilda? Com certeza, mano. A gente já está confirmado na LDR. Copa no Bruce Série B e Campeonato Brasileiro. Nathanae Lima seguiu a página Nathanae Lima seguiu a página Se um dia eu Encontrar um de vocês jogando solo Eu vou contar Para o outro, mano, já pensou? Ciumento e ciumento Joga todo dia Free Fire junto, mano O que será que acontece Se eu encontrar um deles jogando com outra pessoa? Eu digo ou não digo, troca? Vocês acham que é maldade Do Motoquinha dizer, mano? Eu digo, ó O ciumento tá jogando com uma pessoa lá, mano Eu vi ele jogando Free Fire lá Encontra a pessoa Ele tá jogando Ó, eu vi o ciumento jogando com outra pessoa Ó, eu vi o ciumento jogando com outra pessoa E aí, minha troca? O que você acha, mano? Quem faz parte da line? Eu, Magno, Magão e Belzeira Granada de mão? Vocês querem que eu pegue, mano? Eu pego, mano Porra, pega na hora Você quer granadinha de mão? A gente pega Ariel Katari trouxe seguiu a página Aqui, ó Dois Lancinha de mão Pronto Deixa eu pegar mais Tem mais balinha aqui? Deixa eu ver Tem, pronto Beleza Tá mechizada, minha tropa? Qual a sua taxa de tiro na cabeça? Jogando... Eu digo, ó Tava jogando com a... Com a... Tava jogando com a burguesa GSTZ E aí, Sté? Ó só, mano O ciumento tava jogando com a burguesa GSTZ Você vai jogar em qual time competitivo? São Paulo, Rodrigo Vamos jogar pelo São Paulo, mano Uau Ele já tem a line de cima, mano É porque o Regui, ele é criador da Seal, né? Aí ele não quer sair da Seal Nem deixar com outra pessoa, por enquanto Mas é real que a gente precisa de um quinto jogador, mano Tá ligado? Uma line Uma line tem que ter cinco pessoas Às vezes um não tá rendendo bem Às vezes um não tá rendendo bem Aí bota o outro Até o estilo de gameplay Até uma substituição Se passar alguém mal Tem que ter um quinto jogador, tá ligado? Tenho que conversar Até conversar com os amigos, né? Sobre isso Tem que ter um quinto jogador, minha troca O X-treino continuará? Não Aí o X-treino Aí o Regui Vai pra outro squad E no X-treino vai ser a gente Porque A gente tem que cumprir umas horas Jogando juntos na semana, entendeu? Aí a gente vai jogar o X-treino Pra ajudar a completar essas horas Minha patente Sou desafiante, mano Eita, motoboy apelão O Maslaná seguiu a página Bora, bora, bora Yeah, que demais Fala, motoboy Fala comigo, Patrick Eu também dou maior valor, mano O Regui, mano O Regui tá no coração Tá no coração Embora Salve, meu bom Salve, salve Hoje é outro mundo Provavelmente Por isso que a gente tem que ganhar, mano Tomara que o time Entrose bem, né, mano Tomara que o time Entrose bem, na moral O Regui Seguiu a página Eita Sabia, Antônio Bora O Regui vai pra qual squad, mano? Talvez o duelo Não sei ainda, mano Não sei Não sei ainda Minha tropa Ou ele vai fechar com o Pacheco Tá ligado? Talvez ele vá pro do Pacheco Ou pro duelo, mano Olha o José O Magno O Magno vai jogar com a gente Na line, Fê Embora Mas o X-treino Essa semana Vai ficar mais competitivo Ainda, mano Tem uma galera Que como eu Voltou a fazer live No Face Essa semana Já vão começar A botar uma line Braba também No Face No X-treino Tá ligado? Coisa linda, tropa O X-treino Já vai começar A ficar mais competitivo Ainda A real é que Nosso X-treino Já tem um nível Bem alto, né, mano? E agora Vai ficar mais ainda Véi Chegou o GG Vai botar o time Da Nil Provavelmente O Max Deve botar Algum time Da 4K Tem uma galera Aí também Que vai botar Uma line Essa semana Aí o X-treino Eu Eu acho Que vai ser Bem mais competitivo Mano Mano Minha sensibilidade Pra esquerda Tá horrível Mano Minha sensibilidade Pra esquerda Tá horrível Tá vendo? Horrível, mano E o pior Que eu Eu não sei Se é pra eu subir Mais um pouquinho Ou se é pra descer Tá ligado, tropa? Eu não sei Se é pra descer Ou subir mais Não sei, mano Mas você Pro Magão Hoje é nóis, tropa Eu acho Que eu vou É diminuir Na Humilda Peraí Vou diminuir 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 Aqui um pouquinho Pra ver Deixa eu ver A movimentação Como fica É, mano Ficou muito ruim Não a movimentação Né, ó Terminei um pouquinho A minha X, tropa Terminei um pouquinho A minha X Vamos embora Vou abrir código De equipe Só quando a gente Bater 2 mil likes Vou abrir o código Pra gente jogar X1 Valendo diamante Beleza, mano? Daniel Daniel Seguiu a página Simbora Quem ganhar do motoca Leva 100zinho Pra casa, mano Humilde Gostasse Ai, coitado, mano Coitado, mano Só que eu não tenho Escutado você Não, meu lindo Aline Mendes Seguiu a página Ingrid Rainha Seguiu a página Segura Tá ligado Se ligado Que o pai tá movimentando Tá ligado Tá ligado Que o pai tá movimentando Eita Gabriel Emíldo Seguiu a página Tinha Basta Pra workers Da Contra Eita A Car Seguiu Tinha Eita Galera, quem gostou da partidinha, deixa o joinha aí, mano Quem gostou da partidinha, deixa o joinha aí Insanamente insano, rapaziada Vá que bora Galera, todo mundo que tá na live assistindo pelo celular Lembrando que só pelo celular, ó Aperta nessas estrelinhas aqui, ó Se aparecer a opção resgatar estrelas de graça Não custa nada Manda pra nós, faz a boa Faz a boa Só quem tá assistindo pelo celular Vai apertar nessas estrelinhas aqui, beleza? Isso como ação Pix Quando vai ser anunciado? Não sei, meu amor Nem fui atrás disso, minha linda Nem fui atrás disso, minha maravilhosa Minha rainha, minha deusa Minha cheirosa Tá quanto a pontuação? Não sei, tu sabe, Fê? Tô um mara, hein, Júlio? Valeu, Giovanni Clicou, ganhou 75 estrelinhas Maravilhoso, valeu, José Henrique Pô, Joab, ontem foi dia de dar uma atençãozinha especial pra minha princesa, mano Fala, Maxwell Fala, Bruno Fala, Joab Mas no próximo sábado eu faço live de manhãzinha, beleza? Valeu, Valério Valeu, Natan Valeu, Douglas Valeu, Pedro Valeu, Renan Valeu, Batista Valeu, Lucas Bora, bora, bora Valeu, Nandinho Valeu, Suárez Valeu, Dudu Dudu Bora Sua batalha Seu estilo Vim embora, minha tropa Rumo a dois casão insano, hein, rapaziada Viu notícia da oficina? Vim não, a Leonel Qual foi a boa? Fala de TV O Regui hoje vai jogar Hoje vai, mano A gente vai jogar nossa final juntos Seguiu a página Vamos fazer o que a gente nunca fez no X-treino, mano A gente vai dar nove buias hoje Naquelas crocâncias, mano Hoje a gente vai dar nove buias aí Finalizar Com chave de ouro, mano Nove buiazinhos Quem confia digita um aí, tropa? Hoje Nove buia aí, mano Nove buia da tropa do M hoje, hein? Ah, medo da pega Pulei ligeiro, mano Eu vou pra cá Depois eu pulo aí, viz Humilda Olha, cara 98, mano Faz tempo que eu não jogo, hein? Quem tá na frente? O time do Elo com 30 pontos, maninho O time do Elo tá com 30 pontos na frente Vamos correr atrás hoje, tropa Eita, botoquinha Ele é uma lenda Ele dá bala, coco, coco, bala e gel Quadra kill Ele é um motoca, ele é escranjinado Ele é motoca Juliano O Shibata Fora rapadura Pra gelo Comprar colete Uma mira 4x É que zada Será que ele tá me vendo? Eu vou ficar Comprar colete Um, eu vou ficar Um, eu vou ficar Eita, botão Surprepa Eita, botão simbora chave pics não funciona não diga isso não que eu choro mano a chave pics é tem duas três chaves se você digitar exclamação pics apareceu uma chave pics celular para você não perdão se você digitar exclamação pics daí o som barro seguiu a aparecer uma chave e-mail e essa que tá na tela é chave celular beleza diga nem isso que não tá aparecendo a chave que você você dele você escravina o homem mano não diga nem um negócio dentro que você faz uma toca chorar porra a tiradeira é a tiradeira é boa né mozão mas só se der capa se não der capa não vale nada né para que o pics tropa tô construindo a minha casa mano a o pics é para ajudar na casa do motor que é mesmo ali ajudar a construir a casa do homem né mano a casinha do motor aqui é bonitinho casinha do motor aqui é bonitinho rapaz é bonitinho motor aqui é bonitinho rapaz é bonitinho e aí dá um pouquinho nunca te pedi nada mano um pouquinho velho meu Deus é isso aqui velho só para dizer que não peguei nada diferente e colocou agenda de show vai ter natal eleonai oficina g3 natal e ela vai voltar vai até que hora até 4 minha tropa fazer live até 4 da tarde depois dá uma descansada depois da hora descansada oito horas no x-treino dando bala no coco e gel agachado sem muito papinho mano e fala no coquinho gel agachadinho sem muita neura mano fala coco gel oito da noite na que aí não aí você tá de brincadeira aí você tá querendo só na canela tome quero ver agora ande agora quero que você ande meu amigo Bora e não é o roubador de que o insano a lenda quero que você ande agora meu amigo eita faz isso comigo não meu maravilhoso mano esses cara tô achando essas alpes muito fácil véi eu vou te frio mano porra doido esses cara tô achando essas a wm fácil demais troca lá e isso cara tô achando essas a w eu tô achando essas a wm fácil demais mano eduardo oliveira seguiu a paraca bicho ou doido toda vez que eu tô passando aberto eu tomo 150 bicho que é isso e aí e aí e aí e aí e aí rapadura e aí 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 no gente aí não aí tá de brincadeira cadê minha 12 pegar isso aqui tá isso aqui eu gosto que ele já botou o negócio né mano Maria GSTZ ave maria lenda é mano pra mim a sense pra direita é muito boa agora pra esquerda mano não dá não viu bora 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 minha tropa o meu desejo é profundo demais é isso deixa eu deixa eu roletar aqui mano deixa eu botar isso aqui pra cá vamos dar uma roletadinha quero só um pouquinho pouquinho mano um pouquinho colete 4 já tem um pouquinho o que é que tem mais aí de bom pelo menos veio um pouquinho mano cadê bora 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 eita manda minha bolhão a tua Maria GSTZ que é isso joga da W não sei mano quando eu pego na W é muito poder para uma live só tá ligado quando eu pego a W eu dou um tiro no meu cara às vezes o celular cai da sua mão entendeu às vezes eu dou um tiro na cara de a W quem tá assistindo a live o celular cai mano da mão não jura você mano mano tu não vai abrir para trás em mim não meu lindo e aí tá abriu e morreu agora morreu para quem morreu não ai mentira e mentira mano a bola tava na cara dele mano eu vou na cara dele mano que mentira velho a gente pegou na pedra mano chega com um pedaço aqui ó isso aqui foi o tiro de 12 mano Jackson Oliveira e mentira doido mentira doido fora e fala para mim uma coisa falo duas mano fala larinha galera qual o seu nome no free fire digita aí para mim e aí caraca minha tropa dei mesmo na boca dele mano é pau é que é esse pau fez como fez pau eita motoboyzinho a pele ó vamos comprar um localizador aqui mano vamos comprar um localizador aqui para localizar os adversários vamos pegar isso aqui e aí Bastida, Nexus, Morango, Motoca, Motoqueira, Mano, Mano 2x, Lobo Pardo, Gol Gol, que é isso? Killing Spree! Killing Spree! Deixa eu ver se tem mais kit, se tiver mais kit a gente pega, tem não, kit não, gelo, né? Se tiver mais gelo a gente pega. Simbora! Motoca, a história é só com um milhão de seguidores, mano. Tá travando muito? Rapaz! É porque assim, mano, mesmo computador com 32GB de RAM pode travar ainda, tá ligado? O Free Fire é um jogo que não tenho certeza de que vai ser bom não, entendeu? Só usa o Face pra ver live do Motoca, você é brabo, mano. Caras como você, mano. Olha, olha o que o Marlon disse, mano. Que usa o Face só pra assistir live, mano. Na moral, o Joab também, mano. Na moral, olha só, eu tenho o melhor público do mundo, mano. Vocês são sensacionais, mano. Caras como o Daniel, como o Marlon, como o André, como o Thiago, como o Joab, como o Rômulo, como o André, como o Maurício, como o Johnny. Como todos vocês, família. Não tem preço. Tá ligado? Caras como vocês, não tem preço, mano. Muito obrigado por assistir minha live, mano. Vocês são brabos demais, mano. Sério mesmo. Valeu, Balnei. Valeu, Lucas. Bora. Fala, Motoca. Fala. Vocês não tem preço, não, mano. Vocês são brabos demais, mano. Vocês são top, mano. Tô falando assim, que pessoas igual a vocês, né, mano. Não entenda mal, cara. Pessoas igual a vocês, assim, não tem como, mano. Vocês são top demais, dois. Tô tipo aqui. A sensibilidade tá com, hein, tropa. Tá... Tá ficando boa, hein, mano. Yes, Maria. Vocês são brabos demais, mano. Vocês são top demais, minha tropa. É nem o que falar, não, mano. Bora, 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 bora. Vamos simbora pegar um localizador. Não dá tempo? Dá não, né, mano. Dava tempo ali em grave, não dava? Dava não. Ih, tem que achar do jeito antigo mesmo. Simbora. Yeah! Sou teu fã. Também amo vocês, tropinha. Livezinho. Por isso que eu faço live todo dia. Ontem, tropa, eu ia fazer live de manhã. Mas acabou que eu dormi demais. Eu digo, quer saber? Vou ficar com minha gata. Não vou fazer live, não. Mas esse sábado vai ter live de manhã. Vou tentar... Essa semana, na verdade, tropa, vou tentar acordar cedo todos os dias pra gente fazer live, tá? Vou tentar acordar cedo todos os dias pra de dez e meia a gente fazer livezinha, mano. Dez e meia é boa. Dez e meia e oito e meia pra fazer a boa. Ele não vai, não. Não, tem igual a nós, Leonel. Fala comigo, Afonso, meu maravilhoso. Cida Pereira seguiu a página. Eita, motoboyapelhão. Cadê esses caras? Um já veio a cabecinha de fora ali, ó. Danilo me conseguiu a página. Tá, vamos lá. Vamos ruxar. Ele não vai ruxar mesmo, mano? E o outro lá no caminhão doido pra fazer a cro cro, hein? É, mas foi só na balestra. É, mas foi só na balestra. Só na balestra. Só na balestra. Opa. Ah, bugou, bugou, bugou. Volta. Ótimo. Acorta, Pedrinho. Efés, foi até agora. embora minha troca se embora a live até no trabalho é nóis mano eu sou de natal tropa Rio Grande do Norte para quem perguntou aí ó perceba ai meu Deus o cara tá sem capa mano se embora minha tropa quem chegou agora deixa o joinha insanamente insano minha tropinha bora aqui bora tropa já sabem rapaziada só quem tá assistindo pelo celular quem tá assistindo pelo celular faz a boa quem tá assistindo pelo celular aperta nessas estrelinhas aqui ó e aparecer a opção resgatar estrelas de graça não custa nada manda para nós faz a boa só quem assiste pelo celular beleza valeu pelo um centavo Lucas maravilhoso meu lindo eu tô falando personagem que ganha 70 de vida Luqueta verificado vem quando mano só quando a gente jogar uns campzinho aí de boa tá entendendo valeu Edgar valeu Hudson valeu Júlia Garcia valeu Rivaldo valeu Junior Bracho valeu Nicolas Barbosa valeu Natanael bora bora e embora verificado como você vai tá instruction no processo se você trata staying a free linda de rundar no lan Paris vai ficar lindo hein mano a galera quero doisカ de легionhas a gente já tá com 1500 eu quero dois casinhos insano a rocha aí rapaziada mais a boa e o finer que essa não menino ela ela tá Bora Isso não é justo Não, mano Tem que dar atenção pra rapadoria, né, mano? Valeu, Frank Valeu, Iranilson Clicou, ganhou 75 Olha aí, tropinha Iranilson No mobile, apertou, ganhou, mano Faz a boa Se Deus quiser, hein, mano? Bora Mas eu não tô nem preocupado tanto com o verificado, não Sabe, tropa? Bom, bom Eu tô mais preocupado em... E tem um desempenho bom, né? Porque é o meu nome, né, mano? Eu quero jogar bem, mano Quero ser bem falado Fala bem, Iranilson Bom domingo Fala, Antônio Bom dia Bom dia, Luiz Bom dia, Tristan Fala, Magão Fala, Magão Dizendo que não vai jogar Ave Maria Magão Scranzinho, mano Se eu dizer pro Magão Tu não jogar o campeonato hoje Ou não vai ficar como Ahhhh Tchau, Tchau Tchau, Tchau rapaz o cara tentou passar a espada no moto que é isso rapaz passar a espada em mim não e onde é essa doido e onde é essa boi tem essa aula se isso mesmo maninho fala sérgio bom dia fala Rogério robo toca me nota nunca não diga é nada mano e aí tá amor aí quase que eu roubava uma aqui o zinho gostosinho no azeite e a gente Silva seguiu a página quase que eu roubava aqui o zinho gostosinho no azeite tá dando dano velho vou falar escar tropa poxa vida caraca mano a escar dando 30 no peito doido mexeram na escar minha tropa escar dando 30 no peito não é normal não mano a pega doido doidão a negoção não o foco foi só para gerar entretenimento é normal mano 30 no peito velho o que eu sei não é rapaziada sei não é mano e eu chefezinho mano você vai achar um silenciador jogo de estar para a gente testar velho e eu achei e também vamos comprar ou não comprar e agora a gente tem vez tem um padrão lá embaixo tá vamos embora vamos embora o final é hoje final é hoje mano 8 horas e 5 minutos grande grande final do x-treino mano semanal time duelo na frente time do motoca querendo tendo que correr atrás do prejuízo minha tropa quem confia aí rapaziada vamos embora mano grande final aí minha tropa minhas lendas meus humildes meus maravilhosos final semanal duelo de titãs eu não sei se vai ser assim não a gente vai conversar ainda jovem para onde ele vai mas é um desses ou eles ou pacheco mano uma vez que eu obvi o ora bora 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 na hora que bora dali que bora dali que dali rapaziada tá ligado lá cá tá como tá 271 a 241 se eu não me engano eu acho que vai ser isso mesmo jovem calma meu amigo domineiro aí um cara ali vocês viram troca se eu achar uma 4x aqui eu pego em tá uma 4x aí joguinho na humilde nunca te pedi nada bicho 4x aí opa olha só coisa linda pedi pedi da civilizar né mano aí tá e pedi pedi e é isso mano e olha aí chegou minha tropa eu não sei pra você rei que é isso mano vai ter sempre dois time tom tá bom toda semana a chance é maior de ser campeão mano e ora dá para virar mandar sim tropa com certeza velho Ora que bora Ora que bora Dale que dale Opa, opa, opa Como eu não pego esse capita Capita, capita Motoquinha Ele é ruxa da cocô e capigel Olha Mas olha só Rapadura Esquentando Granadinha pra jogar no home Peguei que é isso Peguei no flag Rapaziada Vamos embora Bora que bora Galera Todo mundo que tá na live Não esquece Compartilha uma vez Em modo público Deixa o joinha Coraçãozinho Segue a página Pra concorrer a recarga Daqui a pouco A livezinha vai encerrar Então preciso de todo mundo Ajudando aí a live Vamos embora Rapazinho Vamos descer pra lá Mano Que tavam salvando aqui Tem que entrar arma de um tiro Tem que entrar só a C80 Mano Deixar só carapina Já tá bom Augusto Carvalho Seguiu a página João Bastos Seguiu a página Cadê? Embora Valeu Rogério Valeu Vanessa Tamo junto Qual o nome do jogo Free Fire Battlegrounds Piro Firo Fogo Livre Pensei que eu ia achar O cara daqui Será que ele já passou Vamos por aqui Tá tranquilo Motoquinha linda Deixa eu ver O que é que falaram Aqui pra o Motoca Bora 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 Eu pensando que os moderadores Tão na seriedade Falando uma coisa decente No grupo Tão é mandando fazer Figurinha minha Vai se torada Cadê Cadê o profissionalismo Dessa minha moderação Mano Eu olho o grupo Dos moderadores Aqui Tão mandando fazer Figurinha minha Mano Cadê o profissionalismo Tão de sacanagem Com o homem Troca Poxa vida Tão de brincadeira Com a lenda Viu velho Cadê o profissionalismo De vocês Bando de cabeça De chibata Fora E aí Fora Se você vai Não entendi Só o rei Mano Semana que vem Não é Certeza Que a gente Não sabe Pra onde ele vai Ainda Mas provavelmente É pra lá Que viagem é essa Doido Quando encontra Encontra todo mundo É coisa boa Rapaz Rapaz Tu vai descer Daí Vai tomar Uma lapadinha Mano Pronto Isso aqui Já não mexe Mais no saco Killing spree Killing spree Killing spree Killing spree Tá mais calmo Tá sim mano Fala Michele Bom dia Bom dia Dialis Troca Eu vou dedicar esse buia A todo mundo Que ficou assistindo Desde o começo Da live Quem aí Tá na live Desde o começo Digita GG Esse buia Vai ser pra você Que tá desde o começo Da live Hoje assistindo Esse buia Vai ser pra você Meu maravilhoso Questão de brincadeira E aí O 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 É um noob mesmo, mano Você é um noob mesmo, mano O seu nome tá certo O seu nome tá certo, mano Você é um noob, mano Você é um noob Você é um noob, mano Seu nome tá certo Quem concorda digita GG aí, mano Tá certíssimo o seu nome, mano Nome melhor pra você não existe, cara Não tem nome melhor pra você, cara Olha lá, olha lá Vamos ver essa lenda, tropa Todo mundo que tá na live, ó Aperta nessas estrelinhas aqui Se aparecer resgatar de graça Não custa nada, só no celular, tá bom? Faz a boa É um noob mesmo, mano Cabeça de rapadura Não vou assim esse noob não, mano Vamos embora É isso, mano, eu joguei tanto, mano Pra morrer assim, velho Os caras não morrem Eu dou 30 capas de... Mano Eu dou 30 capas Lau, 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 lau Lau, 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 lau E o cara não morre, mano Lau, 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 lau E o cara não morre, mano Poxa vida, tropa Eu dei tanto lau, lau No peito desses caras E no capa E não morre, mano Poxa, velho Não, não É isso, cara Dô tanto capa nesses caras E esses caras não morrem, doido Bora Embora Embora Hoje a noite vai ser top Vou até pedir uma pizza pra Ih, vou não, porque eu comprei meu remédio Pra lactose e a Estézinha deixou na bolsa dela, mano Eu deixei o remédio Na bolsa da Esté, tropa É pisado, velho Valeu, tropa do M Fala, Edilson Boa noite, Rafael Cunha Galera, dá pra gente bater 2k de joinhas Até acabar essa partida Quem puder fazer a boa, ajuda a nós Vamos beber água, mano Ai, ai Caiu um squad aqui na minha frente, mano Não caí bem, não Vamos ver se a gente acha alguma coisa boa pra aqui Vitor Aladim subiu a página Fala, meu gelo Já tá meca de cara demais Fala, meu gelo Tá bonito Coisa linda Mano, como é que esse cara não morre E me dá um capa desse colado, mano? Mano, como é que esse cara não morre E me dá um capa desse colado, mano? Vamos ver um pouquinho esse cara Que eu achei estranho, mano Vamos ver um pouquinho Vamos ver um pouquinho, tropa Vamos ver, mano Joel Alves seguiu a página Não, não ri não, tropa Não ri não Que se ri é pior Vai embora por quê, mano? Tu vem aqui só me matar, é doido? Vai embora isso Volto pra lá, mano Volto pra lá Que eu tô telando você, mano Não ri não, tropa Se ri é pior, mano Cara perdidão, mano Olha o cara que me mata, velho Vamos lá, vamos lá Vamos ver, vamos ver Se der outra na cara assim A gente já sabe, hein, mano Ih, minha tropa E aí, rapaziada O que é que vocês acham, minha tropa? E aí, mano O que é que vocês acham, rapaziada? O que é que vocês acham, mano? Ih, rapaz Será? Será, minha tropa? O que é que vocês acham, hein, rapaziada? E essa, e essa bola na cara aí, mano Vamos ver se ele vai dar outra Será, minha tropa? Vamos ver, mano Vamos ver Ah, pulou Vamos ver, vamos ver Quero ver, mano Quero ver a trocação Tá aqui Acho que foi só sorte mesmo, mano O cara joga bem, hein, mano Vamos ver Caraca Sequei o cara, mano Sequei o cara, minha tropa Foi só falar que o homem tava jogando bem Sequei o cara, mano Sequei o bacana, viu? Eu falei que o cara tava jogando bem O cara virou uma pamonha, mano XG Valeu, Manoel Valeu, Mucas Lucas Pra resgatar a estrelinha, mano É só se você estiver assistindo pelo celular Aí você aperta nas estrelinhas do lado do chat Se aparecer resgatado de grátis, você manda Tá estranho, nada Sequei o cara, mano Valeu, Duca Andrade Valeu, Manoel André Valeu, Kleber Pelo likezão Será que ele desligou, mano? Ejente Embora Valeu, Tato Silva Valeu, Marcola Valeu, João Vamos embora, tropa Aquela não valeu, não, mano Boa tarde, boa tarde, Júlio César Meu maravilhoso Eu vi ele desligando Será, minha tropa? Vamos lá Sua batalha, seu estilo Vamos cair, observa, velho Observa é bom, mano, pra cair Olha só que rota de avião troll da pega, doido Bom, a rota de avião dessa A calboa sabe o que era, mano? Era cair nesse pulador e ir lá pra mil Não sei, sabe, mano? Cair em algum pulador e meter o pé pro outro lado do mapa Mas acho que nem tem como, né, tropa? Um arma ali Um arma aqui é uma plasma E embaixo duas vectores Victor Santos seguiu a página Não sei, né Não sei, né Eu amo Hum eu ia te ver o bagulho errado mano porra MagSet tá de sacanagem bicho sacanagem, e travando assim o cara de MagSet vai ser lindo perdi muito tempo mano foi mal, desculpa aí tropa foi mal, perdi muito tempo luteando mano mas já tá travando meu emulador já vou limpar o cachê pra ver se melhora eu acho que eu vou reiniciar depois dessa deve ter vindo a live, ficou com medo será mano, pode ser viu Lucas fala Matheus, fala Gabriel, fala Lidiono do Lima um alô pra minha namorada Valéria valeu Varelia, tamo junto Varelia, a lenda, o melhor do mundo poxa tropa, me perdoa mano bora, 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 bora foi mal tropa, desculpa de verdade aí maninho vou tentar nessa partida aqui dar um boia que vocês nunca viram mano atrasei muito pegando o loot velho uuuuuh 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 que lindo poxa vida mano uuuuuh deixando o joinha brabo aí hein tropa não esquece mano joinha, coração, arrocha no motoca hora que bora uuuuuh 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 uuuuh tá então tem dois caras na minha direita e dois caras na minha esquerda eu pego um, peguei uma doze, não peguei não ainda uuuuuh 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 lucas morais seguiu a página uuuuuh 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 eu quero só um colete mano pateta eu dou raço pra salvar a menina ai TRIPLE KILL para salvar menina levou na cara ele ele para que bora que a parte de minha a gente tem começou frenética em tropa mas infelizmente no momento a gente tá impossibilitado mas futuramente quem sabe mano tá no porto Ana Paula falando ai misericórdia o pai torre atira nele estorre mano vamos te ferrar mano a ação do mesmo esquadro são são mano mano que droga meu Deus cara meu Deus eu deveria ter entrado logo na bagaceira lá mano GTF aí mano porra eu deveria ter entrado logo no do bagulho velho valeu pelos 52 centavos Kleber obrigado mesmo mano porra velho que droga olha galera de biapuera tamo junto o vacilo mano eu esqueci que era squad velho pensei que era dois de um na frente atrás velho mas era o mesmo esquadro mano se embora minha tropa vamos embora ai espera aí bagaceira fica se mesmo mano Calma minha tropa, calma, que eu já tô ficando pistola E quando eu fico pistola, vocês sabem como fica a sense Embora, galera, digita aí no chat quantas kills vocês querem que eu faça nessa partida, mano Digita pra mim quantas killzinhas vocês querem nessa partida aqui do Motoka Fala pra nós Fala, Pedro Pô, tropa, mas vou dar um desabafo pra vocês, mano Eu tô jogando Free Fire até feliz, mas... Quando começa esse trava-trava, mano Tá entendendo? Quando começa esse trava-trava, mano Não dá nem vontade de jogar mais Free Fire Dá humilde mesmo, velho É ruim demais jogar com esse jogo travando, mano Dá logo uma vontade de meter o pé, sabia, tropa? Valeu Wesley, valeu Christian, valeu Inácio, valeu Messias, valeu Washington A moral, tô felizão jogando Free Fire de boa E quando começa a travar, não dá vontade logo de quitar, velho Dá humilde mesmo 33 abates, beleza, amor Ai, ai, velho 49 abates, se eu fizer 49 abates, eu quero um pix de mil, mano Valeu Lucas, valeu Pablo Ramos, valeu Grauber, valeu Fabio, valeu Christian Que saudade do X86, velho Que saudade, mano De verdade Jogar com Free Firezinho no Ultra Na humilde, sabe, tropinha? X86, a gente jogava Free Fire no Ultra De boaça, mano Jogava no Ultra de boaça, velho Não tinha estresse nenhum, velho Entrava, botava no Ultra com sombra, bagaceira todinha, cara Não tinha papo de travar, velho Agora jogar assim, chega a dar uma vontade de chorar, mano É sério mesmo, tropa Até o capa você dá menos, sabia, tropinha? Quando você joga com Free Fire travando, até menos capa você dá, velho Às vezes não é nem que você não esteja dando muito capa Às vezes é o seu Free Fire que trava muito E o capa não sai De repente você é um 2-9 desconhecido, mano Porque o seu jogo trava tanto Que você não consegue dar capa, tá ligado? É, tropinha, falar a verdade, é isso mesmo, mano Eita Vamos embora, né, minha tropa Vamos simboeira, simboeira, simboeira Chorou, parou Se tiver o Padu ali na frente pra mim, tô feliz da vida, mano Bora, bora Botox, Smart Gaga não compensa Não, mano, o único que compensa é o Blue Stacks, tá ligado? Esses outros é quando você tem um PC muito, muito, muito ruim Aí você não quer deixar de jogar Free Fire de jeito nenhum Você baixa ele, tá ligado? Mas a sensibilidade e tudo é muito estranho É um emulador bem... Bem baixo nível mesmo, tá ligado? Assim Acho que vocês entenderam, tá entendendo? Não tem como você jogar a nível competitivo no Smart Gaga, por exemplo Tá ligado? Bom dia, Luiz! Maravilhoso! Galera, tamo quase batendo nossos 2k de joinha Já tamo com 1850 Quem chegou agora faz a boa, família Joinha, coraçãozão e vamos embora pra o Tora Rei É o que, remoto? O Tora Rei, meu amigo! É bala, é coco e gel Vamos embora Já tamo luteado aqui Vamos lá comprar nosso localizador Já cumprei meus inaladores E tem cara lá do outro lado Vamos lá, mano Bom dia, Luiz! Bom dia, Lucimar! Bom dia, Renatinho! Bom dia, Davidson! Seguiu a página aí, ó Todo mundo que segue concorre Tropa! Quando segue a página, mano Ainda aparece Fulano seguiu a página Não sei quem seguiu a página Ou não Ou não tá falando nada Eu nem lembro, mano Faz tempo que eu não dou uma conferida no meu Streamlabs Vira mobile? Já... Eu já virei mobile já, mano Eu tô jogando no mobile Já pensou, mano? Motoboy mobile? Xiii, Maria! Já pensou o motoboy quando morre pra uma rapadura? Do jeito que eu sou, mano No mobile Já pensou, tropa? Motoboy do jeito que é esquentado, mano Na hora que morrer pra uma rapadura Joga o celular na parede de raiva Ah, aparece não? Beleza O motoboy é um tropinho insano Brabo, mano Mas não aparece hoje ou faz tempo que não aparece, tropa Já pensou, rapaziada? O motoboy já é esquentado, nadinha Jogou, mano Aí morreu pra uma rapadura, mano Lagada Joga logo o celular na parede Plau Fala comigo, Júlia Tropa, me diga uma coisa, mano É... Algum de vocês já quebrou o celular por causa de Free Fire, mano? Ou não? Algum de vocês já quebrou o celular por causa de Free Fire, rapaziada? Salinha Cremi seguiu a página Mano, que canto legal de se esconder Eu acho que ninguém vem aqui, né, tropa? Na moral, mano Eu acho que ninguém vem aqui Quem sobe aqui, tropa? Eu acho que ninguém, né, família? Trapa Aí tá de brincadeira, né, guys? Aí o gajo tá de brincadeira, né, guys? Tá de brincadeira, né, guys? Pronto, bora Fala, Marcelo, bom dia Valeu, Francieli, pelo compartilhamento Eu travou uma vez, voltou no outro dia Sim, sim O meu tá trincado Mas foi como, tropa? Vocês jogaram o celular assim mesmo, mano? Prau Cara, dei um capa em você atrás do gelo, mano Receba, prau Fala, Luiz Seja bem-vindo, mano Como é que foi, tropa? Fala pra nós aí, mano Cara, dei um capa em você atrás do gelo Você é o quê? Receba Toma Lendo chá Saber Seguiu a página Rapaz, eu vou até mudar a resolução aqui depois pra ver o negócio, mano Ai, 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 ai Já tá aqui na parede, já vem Maria Valeu, Cleiton Valeu, Cíntia Valeu, Jositã Galera, 20 joinhas pra 1900 A meta são dois casal insana Rocha aí, família Faz a boa Mano, que Essa grosa, mano Essa grosa tá muito lenta, mas Deixa pra lá Vou comprar uma bolsa Vou comprar umas balinhas de AR Quero fazer um teste hoje Eu tinha até esquecido o que eu ia fazer Senti Andrade de Albuquerque Seguiu a página Eu tinha até esquecido o que eu ia fazer esse teste hoje, mano Matheus Lima seguiu a página Pegou de tirolesa mesmo, mano Ela pegou de tirolesa na história mesmo, véi Rapaz, se ele olhar pra trás, eu me laço, véi Olhar pra trás era uma vez um motoca, mano Morri no soco Vixe, Mari Então receba Opa Um na casa de lá Um na casa de cá Triple kill Triple kill O loira e o resto deles A loira tava batendo o soco A loira tava batendo o soco de frente pra parede Tá passando bem a loira, hein, mano A loira tá jogando bem, viu, mano Batendo o soquinho de frente pra parede Tá legal, viu, loira Parabéns, mano A loira batendo o soco pra parede Tá jogando bem, mano Acho que eles eram um casal e tavam brigando Tá ligado, tropa? Acho que eles eram um casal e tavam brigando Tá humilde Tá pôr minha kill não, né Dominating Dominating Tem cara daqui Opa, avançou não, né Avançou Pronto Ai, meu Deus do céu Tá repreendido, mano Opa, avançou não que sense foi essa mano tá dando só na cara mano e agora começou isso mano aí não tem condição não mano ai 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 amigo dele aqui ó a humildo é uma lenda ele é o melhor do mundo com ele é coco capigel ai ai moto vou tocar ele é só pouco capigel deixa eu pegar mais balinha de smg né mano amexada queria correr um pouquinho mano galera batemos 1900 like vocês são top demais mano vamos embora rapadura uma jogador escasão insano a mente insano right to fly to make o mal que boia é eu tenho que parar de lutear assim mano eu tenho que aprender a lutear mais rápido eu vi esse doido eu tenho que aprender eu tenho que parar de lutear assim mano ainda vou ainda vou morrer aqui no lutear assim velho fala comigo fábio tradicional meu lindo fala jarlan fala lc fala silva o jefferson santos em uma página e pega essa bombom aqui que é que é mais bagaceira pega essa bombom aqui que não é de brincadeira uma página melhor ar do jogo tropa arrambar um x velho a arma de verdade mano arma decente minha tropa olha aí olha aí o o o o o o o tô comendo ali morrendo no gás, mano. Calmou, maravilhoso. Olha só o cara, velho. Ele deixou com 4 de vida, manito. Eita, que acessizinha pelhona. Calma. Manito, tu me deixaste com 4 de vida, manito. Aí, bacana. Aí morreu o coxa, né, bacana? Coisa linda. Olha o cara, velho. Vocês viram, mano? Tem marido, só o vermelho. Credo. Melhor do mundo, não dá. Tá difícil de motoca dar capa? Com certeza, mano. Tá sim, você viu aí? Só na cara, boy. Bora. Fala, Derek. Vamos embora, rapaziada. Vamos embora. Já estamos com o kit. Vou pegar meio de safe e quero quebrar gelo. Vamos ver... Se é boa de quebrar gelo, essa Rambão X, mano. Vamos ver se essa Rambão X tá boa de quebrar gelo, minha rapaziada. Ah, maninho. Que é isso, velho? Que é isso, mano? Killing Spree! Eu quero que o último tenha muito gelo pra eu torar gelo dele, mano. Cadê o último? Cadê o último? Eu quero torar gelo, meu. Eu quero gelo, boy. Fala, Aldei. Boa tarde. Você não era aquela raposa? Não, mano. Tá usando hack? Com certeza, velho. Claro que sim, mano. Como é que eu vou jogar Free Fire sem usar hack? Pelo amor de Deus, mano. Como é que eu vou jogar um jogo que a mira já gruda no cara, só precisa arrastar o mouse pra cima, né? Pelo amor de Deus, mano. Tem o que usar hack pra jogar esse jogo, velho. Não tem como jogar Free Fire sem hack, não, mano. Vocês já perceberam que os botecos não gostam de botar gelo de jeito nenhum, mano? Aí, aleluia. Deu nem pro cheiro. Deu nem pro cheiro, minha tropa. Fala, Biel. Maravilhoso. Vamos embora, galera. Já batemos quase 2 mil likes. Só faltam 50. Quando a gente bater 3 horinhas de live, eu vou ver se alguém tem salinha pra gente criar x1. Quem ganhar do motocan no x1 vai levar 100 diamantes, beleza? Vamos embora. Todo mundo que tá na live agora, ó. Se estiver assistindo pelo celular. Só pelo celular. Aperta nessas estrelinhas aqui, ó. Se aparecer a opção resgatar estrelas grátis, não custa nada. Manda pra gente aí, faz a boa. Só quem tá pelo celular. Computador não recebe, mano. Embora. Jogue squad. Só mais tarde, maninho. Não sei se quiser jogar squad, mas eu não vejo muita graça, não. Uma squadzinha clássica, né, mano? Vocês querem aí. A gente joga, mano. Tô jogando solo em versus squad, mas se vocês quiserem uma squadzinha clássica, a gente joga na hora, mano. Demora pra começar, né? Quer que eu crio? Quando bater os 3 horinhas de live, você cria, beleza, meu mano? Faz a boa. Cadê, tropinha? Ninguém conseguiu resgatar, não, mano? Aperta nas estrelinhas, tropinha. Vê se consegue. Faz a boa. Salve, motoca. Fala, Ricardo. Maravilhoso, ó. Temos buia. Vamos beber uma aguinha, tropa. Na humilda. Vamos beber água. Pronto, rapaziada. Valeu, João Ebert. Valeu, Kleber. Valeu, Matheus. Valeu, Xará, Lucena. Vimora da tropa. X1zinho, olha só. Chamou na tora, doido. Chamou na tora, no X1. Bora. Eita, papelhão. Tem que pagar? Não, mano. O amigo cria a sala e vai entrando vocês, entendeu? Nem essa de pagar, não, cara. Valeu, Everaldo. Valeu, Cleiton. Valeu, Jorge. Valeu, Pedro Henrique. Valeu, Eric. Valeu, Theones. Valeu, João Ebert. Vamos lá. Cadê, mano? Tá, beleza. Eita, grudou nada, hein, tropa. Grudou nadinha, hein, família? Fala tu, rapaziada. Grudou nada, menino. Gilberto Soares seguiu a página. Grudou nadinha, rapaz. Ih, eu tô sem gelo agora que eu vi. Cadê o bacana? Tá aqui, ó. Ah, não? Cadê o cara? Olha só, quando ele veio, mano. Sem vergonha, tropinha. Que isso. Vou pegar a bolsa 3 ali e vamos embora. Vamos lutear muito, não, pra não... Não é, tropa? Não precisa lutear muito, não, mano. Vamos embora já. Não tô falando de estrela? Ah, estrelinha depende, mano. Se você nunca recebeu estrelas e assiste pelo celular, provavelmente você vai pegar grátis. É só clicar nas estrelinhas e pode ser que apareça a opção resgatar grátis. Mas se você já resgatou, já mandou estrelinha pra alguém, aí é muito difícil aparecer, tá ligado? Só conferir, mano. Que não tem que pagar mesmo. Valeu, MD. Seja bem-vindo, meu lindo. I love you, boy. Foi, foi, foi. Aparecendo anúncio, sim, mano. Graças a Deus, velho. Bora, bora, bora. Ô, brabo aí na live do homem, tropa. Ok. Pra isso aqui, ó. Vamos embora. Bora. Meio cego, você é brabo, mano. Esse país que o cara falou, fica onde, mano? Você é o melhor, mano. Eu posso não ser o melhor. Mas na minha cabeça, mano, eu sou o melhor. Vamos ver quem é que a gente tá atrás? Angel. Estamos atrás do Angel. 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 Bonitinho. Eu quis fechar essa passagem, mano. Porque sempre os gados saem por ali, entendeu? Vamos. Cadê o rei-gui? Mano, o rei-gui dorme até tarde, tropa. Esse pau, o rei-gui tá dormindo ainda, né? Esse pau, o rei-gui tá dormindo ainda, rapaziada. Opa. Opa, roupa, 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 roupa. Olha o Torana. Eita, pega. Olha o pau quebrando. Pronto. Double kill. TRIPLE KILL Ave Maria TRIPLE KILL MOTOCA É o cara da luva de motoqueiro O melhor do mundo O imparável O imorrível O inscransinável É ele, o homem MOTOCA Galera Essa jogada foi pra você, mano Que tem entre 18 e 24 anos Mora no Brasil E é solteiro Quem é essa pessoa? Digita GG aí no chat, mano Valeu, Léo Valeu, Cleiton Rasta Vamos lá pegar os amigos Simbora Valeu, Jonathan Valeu, Marcelo Valeu, Léo Valeu, Lucas Valeu, Gabriel Valeu, Pedro Valeu, Matias Valeu, Marlon Soares É o homem que tem a Sense que gruda no pé É nada, mano Bora Daqui a pouco a gente vai abrir X1 Bora Eu e tu Vamos ver se a Sense gruda no pé mesmo Eu e você, meu amigo Daqui a pouco X1zinho na humilda O amigo vai criar a sala O amigo vai criar a sala Eu quero ver se a Sense vai grudar no seu pé mesmo Bora Bora ver se a Sense vai grudar no pé Vai ser daqui a pouco, amigo Eu e você Vamos ver Quadra kill Por que você não usa mais o cachorro na live? Eu uso, mano Você não tá vendo, não? O preconceito é esse com os comprometidos? Eu tenho nada contra, Stézni Inclusive tem amigos que são Trato como gente normal, né, minha sopa? Eita, motok insan Tcharam E você, Stézni Já fez o almoço, minha princesa? Se você nem clica com o Migo Quem é Migo, mano? Bota o Migo pra jogar com nós Bora, bora, bora Quem é Migo, mano? Pra gente botar ele no X1 Motoboy versus Migo Vamos ver quem clica mais Olha, olha Olha Tu clica, clica nunca, mano Se eu fizer a movimentação na tua frente Acabou, seu Bora Almocei? Comer o quê? Aqui tem escondidinho de carne de sol E mãe perguntando, cadê a esterzinha? Ô, mozão Era pra você ter mimido aqui Eu deixei pra dizer tarde, velho Tidididi Comer escondidinho de carne de sol E ainda tem o meu remedinho por aqui, né? Valeu, Rosial Mas se você estivesse aqui Eu não ia conseguir fazer live de dia Então É a melhor decisão minha Fala, motoca! Que hora começa o X-treino? Mano, o X-treino começa às 8h05 do horário de Brasília 12 times, grande final Apenas um vencedor Hoje, às 8h05, aqui na live do Motoboy original O melhor do mundo Tira de final Não! Eu tava com duas balas, mano! Mano, eu recarreguei minha 12, mano! Toma, boteco, toma! Chega outro, mata ele também, mano! Mata! Porra, bicho! Cadê minha, mano? Eu tinha duas balas, mano! Não valeu, mano! Não valeu! Suco de goiaba, coisa boa! Mano, não valeu! Essa não valeu! Quem acha que valeu, digita 1! Quem acha que não valeu, digita 2! Não valeu, mano! Vamos embora pra próxima! Não valeu! Não valeu! Bora, bora, bora! Estrela! Todo mundo que tá na live, tropinha, assistindo pelo celular Não esquece, hein, ó! Tá assistindo pelo celular Aperta nessas estrelinhas aqui, ó! Se aparecer resgatar estrelas grátis Não custa nada, manda pra nós Não valeu, mano! Não valeu! Essa não valeu, véi! Quem segue a página concorre? Com certeza, mano! Quem segue a página ajuda demais o Motoquinha a crescer aí no Face, né, mano? Obrigado! A todos e todas Gastamos com 275 mil seguidores, tropa! A meta do Motoka são 300 mil até o final do ano No final do ano eu quero fazer um bolão de 300 mil seguidores aqui no Face Então segue o homem, hein! Valeu, Victor! Clicou, ganhou 75! Fala, João Paulo! Eu jogo pelo PC normal, mano, hein! Macarrão instantâneo? Que isso! Valeu, Wesley! Joga muito, é nóis, mano! Valeu, Gleciane! Valeu, Glecivaldo! Valeu, Rocha! Lua, Rocha! Bora, 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 bora! Ai, tropa que mentira, mano! Eu dei na cara! Mano, queira desse jogo, velho! Sua batalha, seu bestia! Na minha cabeça eu tinha duas balas de 12, velho! Poxa vida, mano! Mas vamos dar lá! Deixa pra lá! É hoje, hein, Francisco! Fala lá, Edson! Fala, Edson! Tirar a opção de salvar? Mano! Eu gosto da opção de salvar a tropa! Na humilda mesmo! Eu gosto da opção de salvar! Sério mesmo, tropinha! Eu gosto! De verdade mesmo! Eu acho que foi uma coisa boa que veio pro Free Fire essa opção de salvar! Até pra quem joga em grupo, né, mano? Você joga com seus amigos, aí você tem um amigo que joga mal que só, velho! Você tem um amigo que joga mal pra caraca! Aí ele vem jogar com você, mano! Você fica salvando ele e joga com seu amigo, entendeu? É bom, mano! Salvar é legal! Esses caras não vão descer nem a pau, vamos, tropa! Não, né, mano? Eles descem aí, tropinha! Descem nunca, hein! Descem ou não descem, rapaziada? O que vocês acham, mano? Esses caras não descem nunca, hein, mano! Toma! Toma, só capa! Todo mundo digitando no chat, só capa! Só... Só capa, doidão! Calma! Só capa, doidão insano! Respeito o homem, melhor do mundo! Mó toca! A lenda não dá! Bala! Coco! Gel! Movimentação! O homem! Saker Tyer seguiu a página! Triple kill! Ele não morre não, é? Quadra kill! Quadra kill! O homem não seguiu a página! O que é isso, motoca? É o homem! É o da sense! Mó toca da sense! A lenda! Melhor do mundo! Não dá! Tô sem ar! Tô sem ar o quê, rapaz? Deixa de ser mentiroso! Tu viu que foi só na boca dele, mano? Foi só capão violento! Deixa de ser chorão, mano! Valeu, Harrison! Valeu, Shaka! Shaka Gamer! O melhor do mundo! O homem da águia despertada! Ele! O deus do Free Fire! Shibata Dourada! Que é isso! Valeu, Shakinha, pela presença na live, meu maravilhoso! Shakinha! O homem! O melhor do mundo! O famoso reflexo de Jabuti, que deu uma pisa no cabeça de caixa d'água! A lenda! Pra cima, ô gente, Shaka, simbora! Fala, Wesley! Vocês estão sem ar? Mano, procura um médico, mano! Todo mundo na live dizendo que tá sem ar, procura um médico, tropa! Porra! Vocês, tudo sem ar, mano! Depois da... Com essa crise respiratória aí! Com essa crise respiratória! Procura um médico, poxa! Não é não, minha tropa? Porra, rapaz! Que coisa, não! Toma aí! Que coisa é isso! É não, os caras tô sem ar, tô sem ar, procura um médico, cara! Olha nesse pulmão ré aí, doido! Cadê o carinha que atirou em mim, mano? Na real, eu queria... Sabe o que, tropa? Eu queria... Era kit, velho! Um kitzinx, bonitinx! Você ganhou um x-trend, pois conecta na live hoje, mano! Hoje, 8 horas e 5 minutos! Quero todos os... Todos os pé quentes na live do Motoka e todos os pé frio na live do Elo! Motoquinha, mano, eu sou pé frio, mano! Mas eu gosto do seu time, não, mano! Se você é pé frio, hoje você vai ajudar torcendo pelo Elo! Beleza? Ixi, maria, tropa! Aí tem condição não, hein, mano! O cara tá apelando, mano! Quem é pé frio, quero todo mundo assistir na live do Elo hoje! Pra o homem não jogar bem, beleza? Quem é pé quente, assiste a live do Motoka! Vamos dividir, mano! Ternanão! 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 Vamos lá! E lá vamos nós! Uau! Joga em qual computador? Exclamação PC, mano! Pra você saber a marca do meu computador, beleza? Pode digitar aí, exclamação PC! Será que tem cara em cima da casa? Deixa eu ver, eu vou subir de 12, arregaçando o pulmão dele, doido! Tem não, tem ali, ó! Ternanão! Valeu, Elen! Valeu, Diego! Valeu, Felipe, pelo likezão, galera! Ruma 2 e 200, hein, mano! Já batemos 2... Que era a nossa meta, agora vamos simbora rumo... Agora vamos rumo a 2 e 200, hein, tropa? Faz a boa, mano! Calma! Tome! 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 Rapaz, ele tava de coquinho, levou esse dano todinho, mano! Não, meu Deus! Ele de coquinho, levou esse dano todinho, doido! Credo, tropa! Bora simbora! Sabe, Paulo Pensador, meu nobre, ele é fenomenal! É aquele cara que faz a rima animal! Paulo Pensador, eu lembro de você! Como é que eu posso de você esquecer? E manda aquela rima sensacional, porque o motoca, ele tá animal! Eita! Receba, Paulo! Bora, bora, bora! Chega pra cá! Chega pra cá, meu bem, que eu vou te ensinar! Eita, motoquinha apelhão! Colei, acabou! Vamos lá! Galera, eu vou comprar localizador, mano! Deixa o carro estacionado aqui! Não, deixa eu estacionar mais embaixo aqui, não, humilde! Cheguei atrasada bastante, mas eu te perdoo, beleza? Tem código só quando eu for verificado, mano! Eu não sou verificado, não! Deixa eu ver aqui, hum... Digue, 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 digue! Lá em pique, mano! O cara tá lá em pique, mano! Peda, ainda tá lá em pique! Vamos pra lá, tropa! Tarde, voa, Anderson! Maravilhoso! Pô, tropa, eu tô felizão, mano! Um colega meu... Tá se dando super bem na empresa dele, velho! Tô feliz demais pelo cara, mano! Fico feliz demais, mano! Dá o medo, né? Felizão, tropinha! Ontem eu encontrei ele lá no... Quando eu fui dar um rolé com os pés, eu encontrei ele! Tô, hoje de um canto até o outro! Fico mais feliz ainda porque eu ajudei ele no desenvolvimento dele como profissional, tropa! Ele era todo retraído, eu dei um chute na bunda dele pra ele desenrolar, mano! O homem virou uma lenda, velho! Eita! Cadê? Opa, opa, opa! Olha, já abriu nada, puxa abertozão insano, hein? O Osvaí seguiu a página Correu, meu lindo! Tu deixou teu amiguinho correr, ô, porra! Meu Deus! O cara deixou o amigo e correu, minha tropa! Vai correr, não! Só se tiver de Kelly, eu acho que ele tá de Kelly, vai, não! Ele não vai, não! Tá no fluxo? Legal, mano! Por que eu não acho TPC? E agora eu sou o jogador oficial de São Paulo! Rampage! Killing Spree! Killing Spree! Killing Spree! A lenda motoca no Killing Spree! Receba, pai! Graças a Deus! É o homem do Killing Spree! Uhul! Eita, pega! Eita, pega! Lá vem os caras duraço, mano! Os homens! Os homens e a menina! Tured! Maria! O cara tá um raço doido! A-tega! Maria! e a mano que mentira velho mano que mentira velho os caras jogando de escala e mano porra quem joga de escala mano que boteca deu boteco que joga de escala Cadê Qual é mano olha só podia ser mano Cássio mano só podia ser Cássio mesmo mano não tem nome mais de boteco do que eu não sei se não mano credo e olha só mano aí se tá orado eu não sei Dudu eu tô sem pelo Flamengo agora vou ter que você pelo São Paulo é isso mano em São Paulo tá investindo na lei nem falar que o jovem galera todo mundo que tá na Live família se tiver assistindo pelo celular e tiver assistindo pelo celular preste atenção aperta nessas estrelinhas se aparecer a opção resgatar de de graça manda para nós faz a boa só quem tá assistindo pelo celular vai clicar computador não recebe Beleza tropa faz a boa bora 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 eita motoqueira pelhão e aí e aí meu amigo e aí Joe não sei nada vou não do do não curso não mano o Wilson Moura seguiu a página Ar Nichterな a Männer não é qual Tim Sextos família Fala para mim aí fala Mauri Fala Lucas Santos Fala Silva Fala Caio Vinicius Fala Vitor Fala Jesus Fala Mateus Falaестно NX, X treino hoje, 8 e 5, mano. X treino hoje, 8 e 5. Sua batalha, seu estilo. Isso é inveja, Paulo? Paulo, isso é inveja sim ou não, Paulo? Fala pra mim, meu maravilhoso. Fala, Wafer. Quem acha que é inveja do Paulo digita um, tropa? Paulinho, invejoso! Bonitinho! Bonitinho! Invejoso! Ah, o menino é invejoso não, menino! Bora, 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 bora! Ah, o menino não é invejoso não, menino! O menino é invejoso! Eita, o menino é invejoso! Alvarez Fabiel seguiu a página. Que isso? Que isso, mano? Não! Não! Você é o melhor do mundo, cara! Mano, esse aqui é o melhor do mundo, mano! Eu dei capa primeiro andando e o cara me deu... Mano! Mano, o... Mano, o cara é o melhor do mundo, mano! Mano, o cara é o melhor do mundo, mano! Mano, como é que esse cara me deu dois capas de G36 mais rápido do que eu dei dois capas nele de... de MP5, mano? Não, fala pra mim, tropa! Aí no cara não puxa um! Como é que ele de G36 deu capa mais rápido do que eu, mano? Eu atirei primeiro que ele minha bala foi na cara e eu dei um capa nele e recebi dois! Como é que pode, mano? Mano, isso não existe, mano! Mano, isso não existe, não, mano! Dá moral! Não, mesmo não contando o meu, cara! Eu dei capa mais rápido do que ele, doido! Aí, beleza! Tudo bem! Tudo bem, minha tropa! Tudo bem! Coisas da Garena, né? A Garena é uma empresa, assim, fenomenal, né? A Garena é a melhor do mundo, né, tropa? A Garena é o que tem o melhor jogo do mundo, então vamos deixar pra lá, mano! Mas... Valeu, Gabriel, por aí, 75! Aceita perder? Eu não, mano! Nunca na vida aceita... É, nunca na vida aceita perder, mano! Não se acostume com a sensação de derrota! Não seja o tipo de pessoa Ah, o importante é que eu participei! Não, mano! Não fique satisfeito, mano! Não fique satisfeito, minha tropa! Não fique satisfeito com a derrota! Não fique feliz em ser um perdedor, mano! Tira isso da sua cabeça! Não saiba perder, não! Você tem que saber ganhar, mano! Não pode falar mal da Garena, não! Aí, aí, aí eu cancelo o contrato na hora, mano! Fala, Regis! Eu quero liberdade, mano! Eu quero ter um jogador livre, mano! Sua batalha, seu estilo! Bora lá! E agora, Giovanni! Vou cair de novo aqui que eu quero ver se o raio cai duas vezes no mesmo lugar, minha tropa! Vou cair novamente aqui, mano! Que eu quero ver se vai cair duas vezes no mesmo lugar o raio, minha tropinha! Vamos lá! Vou cair de novo! Vou cair de novo! Vou pegar uma arminha que tá brilhando ali, tropa! Vou pegar uma arminha que tá brilhando ali e tem dois caras aqui na minha esquerda! Põe o no paraquedas já ligeiro pra não enguiçar! Ligeiro pra não ficar enguiçado, mano! Fiquei embora! Não quero nem saber! Ligeirinho já tem um na casa azul ali e deve ter um na casa que compra, mano! Provavelmente! Vamos ver! Visão? Vixe maria! Só tem visão! Pior arma do jogo, mano! Credo! Pior arma do jogo, mano! Credo! 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 Travando nadinha que é isso! Tá travando nadinha que é isso, mano! Tá nada... Double kill! Double kill! Double kill! e maria troca e o dominei ringue se embora rapadura dominei ringue a lenda melhor do mundo sabe o que é um dominei ringue é o que eu fiz aqui meu amigo se embora magão como assim tudo alguém entende espanhol assistir no melhor live é isso tropinha assistindo a live melhor lá vizinha de filho filho do mundo talvez até de onde tropa do brasil vento rapaz eu vou jogar divisão só para ter raiva os dois não vou jogar ele não vai não ele vai jogar divisão só para passar mal mano só para xingar o teu arminha da prefeitura em tropa jogar com ela só para mostrar que moto tinha é a lenda é isso aqui comprar isso aqui comprar isso aqui nesse termos o peito tem a cara mas já mataram mano mas que bicho de negócio ligeiro da pega né bora fala ney bala de casinha maravilhoso galera quase dois cai 200 será que a gente bate dois cai meio hoje na live tropa faz a boa e aí e valeu lua lima valeu lucas e acha do duro eu acho que é atualização mano essa atualização do free fire tá muito horrível mano pouco demais velho nada vai e né hum e aí olhando dama láイ lá vamos nós our pinha pré-redação no com o com o ó ó ó ó para o que ó ó eu no coquinho e simbora e agora chorar e aí na pedra tem na casa l peguei o da casa l peguei o da praia embora peguei o da casa l peguei o da praia tudo certo em minha tropa tudo certo nada errado nada errado tudo certo peguei o negócio vai ter um pouquinho para nós maninha coisa oi rapaz oi a menino coisa boa luta do cara insano e vamos lá só lutear agora eu peito tá doendo tá mano e a disse mano procure um médico mano vocês estão dizendo é que o peito tá doendo procura um médico rapaziada para mim bom então não eram dão 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 e aí e aí e esse aqui Será que o silenciador funciona, hein, mano? Galera, quem prefere silenciador na carapina digita 1 Quem prefere boca 2 digita 2, tropa Vamos ver, mano Vamos lá aqui pela direitinha Fala, Paulinho Eita Verificado vem nunca? Mano, um dia vai vir, né, mano? A gente não sabe quando, mas ele vem Aí, cara chato Ah, bugando o pixel, né, doidão? Vai bugar pixel? Deixa eu te mostrar o que eu faço com o bugador de pixel Receba Calma, maravilhoso Olha o cara, minha tropa Olha o cara, mano Ah, eu tive a habilidade sem querer Opa E esse carro aqui, mano? Bacana, deixa Deixou o carro na moral, doido O que tem aqui de bom? Toma peito aí Fala, seu lindo faleirãozinho Simbora Magno e Reggae já tem, não Reggae tem O Magno não tem, não Ele não tem, não Ele não vai, não Ah, tá Deixa eu comprar aqui, ó Localizador de novo Já era Valeu, pixel Killing spree Killing spree Wow Killing spree Killing spree Não tem o x-treino ontem, tropa Sábado não tem x-treino X-treino é só de É, domingo a sexta, entendeu? Sábado não tem x-treino Sábado a gente dá uma folgadinha pra Pra ficar com a família Descansamento Ah, o x-treino só acontece Domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta No sábado a gente folga, tá bom? Que demais Tá com a cento em dia assim, mano Tamo, tamo, tamo pegando de novo Né, assim, esse véi Fala, veste o que? Veste o esquad, mano Marcos Antonio Martinez seguiu a página Killing spree Jogar isso aqui fora, né? Pegar mais balinha de lança Bora Galvão Filho, você vira o cajinho Motoquinha ruxa do Ela é a lenda O melhor do Free Fire BT Ground Porque se não tá assim, assim como? Precisa de que? Teclado, mouse e um emulador, mano Tranquilo Exatamente, tropa 8 da noite, todo mundo na live do Motoquinha Pra jogar o X-Trem com nós, hein, mano É, mano, aqui só É muito... De longe não rola não, viu? Mag, você é... De longe não rola não, viu? Essa arma aqui de longe não pega nada Essa arma de longe não pega nada, minha tropa Cadê esses caras, mano? Vamos descer? Bota pra cá, vamos pra cá Ô, mano... Cadê lá esse PC? Saíram? Hum... Rapaz... Tinha um emulador, mas parece que não tá rendendo bem, não Mas aí eles iram a gente bagaçando no X-Trem Viu que o nível tava muito bom Aí chamaram, né, mano? Chamaram primeiro o Bell Aí o Bell foi chamando a gente, entendeu? Eita, motoqueira, pelão Vamos lá Parabéns, valeu, Antônio Tamo junto Valeu, Davi Nazaré Vai, é o Richard Flow Bora Bora, Dropzinho Cai aqui pra nós ver o que é que tem de bom Eita Hum, safadinho Só é... É isso Aí os gatos ficam como? Aí os gatos vão vir como? Atrás do motoque, metrô Vai, safadinho Que só... Tá pra lá, né? Aí, ó Tá do como, mano? Calma, safadinho Aí, ó Ai, o que é 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 um governo? É um pneu é caraca minha troca e valeu valeu o tempo que ficou prato galera vou jogar a última solo versus squad em seguida eu vou abrir vou ver se a gente abriu essa linha para a gente jogar junto tá bom viu já família vou só no banheiro rapidão eu vou ver se a gente abriu Tchau, tchau. Oliveira Edmar seguiu a página. Sua batalha, seu estilo. E a Magno falando proibida. Você viu, mano? O Magno falando as proibidas, mano, que era o Magno, mano, além do exemplo do squad. Vamos dizer o quê? Que o Magno tá sendo mal influenciado pela gente, mano. O Magno quer isso. O Magno não come insano. Só naquele xingamento. Top, bala, coco, gel. Tropa, comi nada hoje, mano. Vocês já almoçaram, Tropinha? Tô com vontade de almoçar depois da partida, hein, mano? Três horinhas de live tá meca, não tá mesmo, mano? Três horinhas agora, quatro horinhas da noite. Tá bom ou não tá, Tropinha? O que vocês acham? Vocês que dizem, mano. Três agora, quatro à noite. Tá bom ou não tá, mano? Vocês que tem que, né, mano? Vocês que me dizem, tá bom ou não tá? Tá bom ou não tá, Tropa? Deixar o jogador descansar pra noite tá como insano, hein, rapaziada? Fala tu. Deixar o jogador descansar pra noite ele tá como insano, hein, mano? Tá bom, vou jogar só mais esse então, Tropa. Deixar o jogador descansar pra noite ele tá como insano, hein, rapaziada? Qual time tá na frente? Time duelo, mano. Tem no morro, será? Tá bom, capa. Boa. Boa. Double kill. Double low kill you. Dominating. Dominating. O cara chega como? Bolado, minha tropa, assim, dizendo. Eita, pego. Vou pegar o morro costa. Vai. Vai levar uma lapada, menino. A servabilidade que joga no chão, tanto pra você não levar granada, quanto pra consertar seu capacete, velho. Embora. Bom que os amigos já luteiam pro homem aqui, ó. Lutearam pra mim já, Tropa. É melhor que isso, ó. Olha aí, ó. Já tô luteado já, mano. Acabou. Se esqueça. Esqueça. Já tô luteado já, ó. Vou comprar gelo aqui, ó. Um chip, um gelo. Isso aqui. Passa, 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 ele vá. Vamos embora lá pra Cat Lucia. Simbora. Deixa o like, meus amigos. Fala comigo. Prau. Vai em Cat Lucia. Opa. Homem. Eu acho que ele tá nessa casa verde. Não, na Horta Verde ali. Será que ele tá na casa L, mano? Aqui, ó. Acheio. Opa. Opa. Opa, opa. Opa. Tá bom. Acabou. Novo futuro, mano. O cara tava em posse de coisas boas aqui, hein, rapaziada. Pensando que ele não tava valendo era nada. Ali é uma cabecinha, mano, é não. Pensando que o amigo tava em posse de coisa pouca, mano. Novo futuro aqui é bom, hein, tropa. Vou jogar um foguetinho aqui. Vou jogar um foguetinho aqui. Cuidado aqui. Onde é que esse bacana tá? Oi, achei ele, ó. Caduce. Caduce. Pro Carlinho. Pro Carlinho. Rampage. Rampage. Pouquinho. Rampage. Três. O meio do cara aqui, hein, tropa. Coisa boa. Bora. É. É isso, diabo. Que viagem é essa, Manuel? Procura onde esse emulador pode dar dica. É só você botar no Google. É. Blue Steak 5. Ou emulador de Free Fire e BS5. Dos dois jeitos você vai achar isso no emulador, mano. Eu uso Blue Steak 5 última versão. Beleza. Valeu, Juninho, galera. Batemos 2.250 likesão. Rumo a 2.300. Vamos embora. Bora, 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 bora. Ah, mano, não vai dar pra pegar ele, mano. Nelson, mó toquinha, que é isso, mano. Aí não dá, não. Aí não tem condição, não, mano. Aí não é fã, não. Pegue a paz, hein, tropa. Faz a boa. Opa. Ele tomou um antes dele. Não tomou, não. Amigazinha dele, amiguinha dele não foi, não. Ela não vai, não. Mano, o cara de G-18 matou o bacana de Mag-7, mas tudo bem. Ah, beleza. Tudo bem. A gente vai fingir que não viu isso. Um cara de Mag-7 perdeu dentro de uma casa pra um cara de G-18. Tudo bem. A gente não viu isso. Vamos fingir que a gente não viu, mano. Fala, fera. Que é isso, Maxwell? É nóis, Jéssica. Tamo junto, minha maravilhosa. Embora. Tô escutando, mas não tô vendo. Achei, ó. Tamo junto, mano. É nóis. Você é o Nelson, cabeça de chibato de aço. A lenda. Vamos lá pra clock, ó. Salvando aqui. Bora, bora, bora. Vamos lá. Vamos pra clock, dá só na cara dele. Jogar isso aqui fora. Isso aqui fora. Vamos ver se ele salvou um squad dele. Salvou dois. Tinha 19, agora tem 21. Salvou dois. Pra onde ele foi? Foi pro lobby. Ele foi. Ele foi pro lobby, mano. Killing Spree. Killing Spree. Onde está ele? Oxi. Bugou meu emulador. Bugou tá bugado, mano. Vou morrer. Mano, a sorte é que esse cara é ruim, viu? Eu tô com o emulador bugado ainda. Ele buga, caraca. Killing Spree. Killing Spree. Boa tarde, Jorge. Mano, esse cara da Alpa ainda tá enchendo o saco, bicho. Killing Spree. Já batei essa Larizinha quantas vezes, hein, mano? Essa Larizinha já apanhou do motoca, viu, maninho? Júnior Amigo seguiu a página. Valeu, Jéssica. Obrigado pela 25, sua maravilhosa tropa. Todo mundo que tá no celular, faz igual a Jéssica. Aperta nas estrelinhas. Se aparecer a opção resgatar grátis, não custa nada. Manda pra nós. Faz a boa. Calpando conta? No momento não, mano. No momento, não. Reddit Supply Point. Itamar Souza seguiu a página. Killing Spree! Killing Spree! Ah, mano. Brinquei demais, tropinha. É fisada, tropa. Galera, então é isso, mano. Vou almoçar agora, né? Vou me preparar pro x-treino. Quero agradecer a todo mundo que participou da nossa livezinha aí. Quero desejar um boa tarde. Quem não almoçou, boa almoçada. Quem não comeu, boa comida. Livezinha agora às 8 horas, tá, tropa? Batemos aí nossa meta de like. Graças a Deus. Batemos estrelinhas. Então, é isso, mano. Vou finalizar a nossa livezinha por aqui. À noite, a gente tá de volta, tranquilo? Quero todo mundo aqui na live, 8 da noite, em pontos, sem falta, tá, tropa? Quero todo mundo às 8, sem falta, tranquilo? Bom, muito obrigado de coração. Vocês são top demais. Fiquem com Deus, ó. Beijão no coração. Tamo junto, minha tropa. Foi. Tchau, tchau.